Ricardo, Cassiano considera que a IRB possa estar começando um processo de reestruturação? Eu não vejo qual é o processo de reestruturação que está acontecendo ali. O que eu vejo é a empresa sangrando o capital violentamente. Eu vejo ela numa direção de ter que fazer mais um follow-on, mais uma captação. Aquilo ali está indo numa direção bem negativa. Ainda vejo sangria desatada ali dentro. Não estou vendo qualquer reestruturação, estou vendo perrengue. Essa recuperada de preço que dá hoje, eu vejo muito mais como empolgação do que propriamente algo fundamentado. O resultado dela, eu não vi a fundo, mas por cima, bem negativo. A empresa está queimando caixa violentamente e ela tem questão regulamentar que vai pedir que ela tome caixa de novo. Se ela for a mercado tomar caixa de novo, primeiro, quem é que está dando caixa para ela? Segundo, que vai ser num nível de preço ridiculamente descontado. Todo mundo que está dentro vai ser agressivamente diluído ou vai ter que entrar afundando mais grana. Me parece, me lembra o golpe que a gente tem hoje em dia, que é o pig butchering. Que basicamente quer dizer o sangramento do porco, onde o cara se envolve com a pessoa ou a mulher se envolve com o cara. E aí faz a pessoa investir em cripto e bababá e não sei o quê. E aí toda vez que a pessoa quer tirar o dinheiro, a pessoa fala, não, tudo bem, você pode tirar o dinheiro, mas você tem que pagar mais essa taxa e mais o tributo. Não, e aí tem que pagar essa taxa para transferir esse não sei o quê. E a pessoa só vai jogando mais dinheiro para dentro de um negócio que claramente é um golpe. Então, assim, se fizer mais um follow-on, para não ser diluído, vai ter que jogar mais dinheiro para dentro, num valor ridiculamente, absurdamente pequeno, dando dinheiro para uma operação que está sangrando violentamente. Eu não vejo qualquer sentido. Qualquer sentido. Fora o risco que eu não acho que é iminente, mas fora o risco de grupamento daquelas ações. Eu acho que é bem complicado.